Vender, eu vendo. Ganhar dinheiro, eu ganho. Como que eu vou organizar tudo isso de uma forma que eu não venha quebrar novamente? Como que você controla um supermercado com 5 mil itens, que nem tem esse aqui, 8 mil itens, na mão? Eu não tenho que fazer esse serviço operacional de ficar ligando o pontinho, eu tenho 10 reais para receber, 10 reais para receber, baixa. Mas e se alguém colocar 3, 4 boletinhos lá para você pagar, você nem fica sabendo que não é você que paga, porque quando você começa a se envolver em tudo, você tem tanta coisa para se fazer que o seu negócio mesmo fica para trás. A operação minha com a Brusoft é gerencial. Nós vamos analisar os números que estão lá dentro porque ela faz tudo automático. É fantástico, me dá segurança e me dá liberdade. Meu nome é Marcelo Martins, eu sou da Martins Carnes. Eu comecei há uns 20 anos atrás, eu comecei com distribuição de carnes, na verdade. Depois desse momento eu passei para um açougue e aí eu gostei do varejo. E do varejo eu passei para o supermercado, com foco sempre na carne. Hoje eu estou com 4 lojas no varejo e uma distribuição no atacado, que eu atendo outras lojas na região. Quando eu era criança eu ficava dentro daqueles quadradinhos que colocava a criança, dentro de uma mercearia do meu pai. Então eu vivi esse mundo até meus 17, 18 anos. E nessa época o meu pai realmente quebrou. Porque tem um problema que a minha família lá atrás não entendeu e eu entendi no futuro, é que para vender eu vendo, não é problema. Ganhar dinheiro eu ganho, também não é problema. Como que eu vou organizar tudo isso de uma forma que eu não venha quebrar novamente? Foi nesse momento que eu virei fã de software, de RP, de tecnologia, porque eu precisava de informação, precisava de número, que eu sabia que sem isso eu não ia conseguir fazer nada. E aí eu vim fazendo todo esse trabalho e comecei novamente. Com a distribuidora inicialmente, fiquei acho que uns 5 anos com a distribuidora. Depois eu montei o meu primeiro varejo. E nessa época eu quase quebrei novamente. Cuidado quando você vai crescer o negócio, que é um momento perigoso, e você pode quebrar de novo, principalmente para quem não conhece os números. Porque se nessa época eu não tivesse meus números na mão, eu tinha quebrado pela segunda vez. E como que você controla um supermercado com 5 mil itens, que nem tem esse aqui, 8 mil itens, na mão? Humanamente impossível, não dá para controlar, entendeu? Eu realmente preciso arrumar um software. E eu passei por vários softwares. Tinha um sistema que era exclusivo para a distribuidora, então eu trabalhava com ele. Aí quando eu montei o supermercado, eu acabei levando esse sistema também. E aí, só que esse sistema estava preparado para atender de servidor. Não estava preparado para atender um varejo. E aí eu comecei a ter algumas dificuldades. Coisas simples, que nem família de produtos, precificação, gestão de ofertas. Não tinha essa dificuldade toda. E aí eu conheci o pessoal do Open Itens, que é meu TI, e eles conversamos, e eles falaram, eu tenho um outro software aqui que era de supermercado, de outros supermercados que eu atendo, que atende bem. Peguei esse software, coloquei. E realmente, muito bom para o supermercado. Só que ele não atendia a distribuidora. Então eu já passei a ter dois softwares. E aí, começa a complexidade. Dois softwares, dois treinamentos, um não conversa com o outro. Mas até então, vamos tocando assim, que é o que tinha para o momento. E esse software, enquanto tinha duas lojas, ele me atendeu muito bem. Passei para a terceira loja. Começou a me complicar. Quando ia passar para a quarta, eu falei, não. Não dá. Porque assim, para mim fazer um pedido de compras, eu tinha que entrar, fazer todo o processo, montar um pedido, fechar, entrar de novo, abrir, pôr outra loja, para começar a ficar. Não dá, é sustentável. Eu quero ter mais lojas. Quando eu tiver dez lojas, meu comprador vai ter que fazer dez vezes o mesmo processo para conseguir montar um pedido de compra. E aí eu comecei a pesquisar. Cara, tem um software moderno aí, na nuvem, você que gosta de tecnologia, porque eu sempre fui apaixonado por tecnologia, você gosta de tecnologia, o cara vai te atender. Você não precisa ter servidor, você não precisa ter isso, você não precisa ter aquilo, é na nuvem, você acessa de onde estiver. Cara, é bacana, vale a pena ver. Falei, cara, eu preciso do contato desse cara. Aí na época, eles me passaram o contato do Fábio, eu chamei o Fábio, o Fábio entrou e me fez uma apresentação do software. Falei, cara, eu preciso desse software. Porque eu preciso organizar e conversei com o Fábio, ele falou, cara, eu também atendo o distribuidor. Posto de gasolina, lanchonete, holding, todas as empresas que você tiver dentro do seu grupo, você pode pôr dentro da Brusoft. Aí, meu filho, falei, cara, é o que eu preciso. Foi nesse momento que eu cheguei e aí que eu fiz, eu comecei com a Brusoft. Foi o projeto que eu falei, de integração total. Hoje eu tenho todos os meus números na minha mão, na palma da minha mão, que eu cobro o celular agora aqui, eu tenho um RP completinho aqui para eu ver o que eu quiser de todas as minhas lojas. Sem ter um para o supermercado, um para isso, daqui a manhã um para a lanchonete, um para o posto de gasolina, porque a empresa vai crescendo, você vai agregando outros negócios. Um para controlar os aluguéis, as holdings de participação. Então, hoje eu tenho tudo dentro de um único software. E, cara, que é o que eu sempre falei 10, 15 anos atrás. Gestão, os números na mão. Mas o que me apaixona na Brusoft é o único relatório, que é o relatório analítico de vendas. Que o nome é analítico de vendas, mas, na verdade, cara, esse relatório, ele me dá a venda, ele me dá a compra, ele me dá a margem bruta e a margem líquida, ele dá o compra e venda, ele dá o percentual de compra, o percentual de venda, ele me dá a perda, ele me dá comparativo com o mês anterior, como que está, se está tendo crescimento, se não está. Ele é o relatório que eu diria para você que ele não é um analítico de venda, ele é um analítico geral de tudo o que aconteceu dentro da sua empresa. Eu consigo, com esse relatório, direcionar a minha equipe 100%, com um único relatório. A operação minha com a Brusoft é gerencial, cara. Nós vamos analisar os números que estão lá dentro porque ela faz tudo automático. Eu vou pagar boleto? Eu não preciso entrar no site do banco. Eu pago do meu software. Entendeu? Eu conciliar cartão, ele faz sozinho, não precisa de ninguém lá olhando. Cara, recebeu, bateu, baixou. Entra no extrato, vai lá e concilia automático. Então, eu não tenho que fazer esse serviço operacional de ficar ligando o pontinho. Eu tenho R$10 para receber, R$10 para receber. Baixa. Sem contar que é tudo amarrado, né? Eu estava na feira. Ontem, eu estava lá, o cara perguntou assim, mas como que você faz? E se alguém colocar três, quatro boletinhos lá para você pagar, você nem fica sabendo que não é você que paga. Mas, eu falei, cara, eu não sei os boletos que eles pagam, mas eu sei de uma coisa. Ninguém consegue colocar um boleto dentro do meu software se não tiver já um contrato financeiro amarrado esperando aqui. Então, cara, ele falou, mas como assim? Eu falei, eu vou dar um exemplo para você. Eu pago energia na minha loja R$20 mil. Então, eu tenho um contrato financeiro que fala o seguinte, todo mês, essa loja paga R$20 mil de energia, podendo variar R$500 mil para baixo, R$500 mil para cima. Se fugir disso, ele não vai conseguir lançar. E aí sim, vai vir para a diretoria, viu? O que aconteceu com a energia dessa loja que subiu? Então, a minha despesa hoje é controlada. Por que ela é controlada? Porque o software segura. É nuvem, é. Mas, que tipo de nuvem, né? Porque tem as nuvens hoje aí que a gente fala que é nuvem, mas não é nuvem. Está em algum lugar lá, em alguma máquina e você usa lá o acesso remoto lá de algum software e acaba acessando e falam que é nuvem. E não é nuvem. A Brusoft não, literalmente, ela é nuvem, tá? E assim, não teve nenhuma única vez que eu tentei acessar o software e não consegui. Eu tenho que fazer o meu negócio crescer e gestão do meu negócio. Quem vai cuidar da TI, deixa lá para Amazon WMS cuidar dessa parte, deixa para a Brusoft cuidar do software e deixa eu cuidar do meu negócio e cada um na sua e todo mundo vai, né? Porque quando você começa a se envolver em tudo, você tem tanta coisa para você fazer que o seu negócio mesmo fica para trás. Seu servidor não está suportando, seu servidor está lento, aí para toda a operação e aquele transtorno, cara. Eliminei isso da minha vida. Hoje eu diria para você que eu sou livre. sou fã de tecnologia e virei fã da Brusoft e chega a ser fantástico o que esse software faz. Eu não vi no mercado ainda um software que atende com todas essas qualidades juntas. E quem ainda não tem um bom software corre atrás porque não tem preço você ter essa liberdade que eu tenho hoje, essa segurança de eu poder sair da minha empresa e deixar alguém lá trabalhando, cuidando do dinheiro, cuidando de tudo que eu sei que, claro, tem pessoas honestas, mas se tiver uma pessoa que não seja honesta, eu não vou ter problema com ela porque na minha empresa ela não vai conseguir fazer nada. Então, é isso aí. É fantástico me dar segurança e me dar liberdade. A liberdade, acho que é o... Eu diria para você que é assim, o principal problema dos donos para o mercado, né? Ficar preso no negócio e hoje eu consigo ter um pouco mais de liberdade nessa questão. Ficar preso no negócio